Manos, é o seguinte cara, eu estava aqui procurando né, ver o que eu poderia estar fazendo para melhorar um pouco mais do meu personagem, mano, ficar cada vez mais poderoso, e notei aqui galera, que eu tenho né mano, apenas um único Haki aqui no Anime Plus Simulator, sim galera, eu só tenho um Haki branco, que é um mítico aqui, e quando você vai ver galera, você tem mais dois Hakis aqui, tem um Haki né, vermelho, e tem também o Haki Ciano, que é o Haki divino, E rapaziada, mano, esses dois aqui, são Hakis que a gente não tem, eu só tenho um Haki, que vai estar me dando dano tá, então como vocês podem ver, apenas o Haki da cor rosa, e cara, eu fiquei mano, a gente precisa estar melhorando o nosso time, então nesse vídeo galera, a gente vai estar pegando o Haki novo mano, beleza, vamos pegar um Haki novo, e também galera, a gente vai pegar um novo Talento tá, então a gente vai ver lá as cores de Talento e pegar o Talento Z. Beleza, então fica até o final desse vídeo, que tem muita coisa pra gente tá melhorando, então deixa o teu like, se inscreve aí no canal, pra não perder nenhum vídeo mano, e ajudar o canal do Tio Sena, beleza? Rapaziada, eu tava aqui mano, joguei rapidinho né, a trial aqui, e a galera me reconheceu aqui mano, então um salvezão aí pro Jack, salvezão aí pro John mano, tamo junto, muito obrigado aí pelo reconhecimento cara, tamo junto demais, um super mega poderoso, salve mano, eu entrei aqui, fazia tempo que eu não entrava numa trial mano, eu entrei aqui, Mas desculpa também galera, por ter pegado aí mano, o farm de vocês sem querer tá, então vamos lá galera, vamos continuar aqui, eu peguei até outro item mano, eu vou até ver aqui ó, de energia, nice mano, GG galera, GG demais, já deu o up. Então vamos lá, vamos começar melhorando o nosso time, através daqui galera, da loja de teste, mano, eu quero ver galera, uma coisa, eu tenho pra pegar essa máscara, então eu vou pegar ela só por coleção, tá? Então eu vou tá pegando ela aqui pra colecionar, porque cara, eu queria ver quanto é ela galera, tá? Eu não vi ainda quanto é ela, deixa eu ver aqui rapaziada, essa máscara, ah galera, ela dá 38 só de energia, o coelho ele já tá me dando muito mais de energia, tá certo? Então beleza, esse item aí não dá pra gente, como vocês viram galera, eu fiquei um pouco aqui AFK no último mundo que eu tô, pra poder a gente já tá avançando né, e ficando poderoso, tá? Então vamos lá galera, vamos trabalhar aqui os nossos secretos, vamos trazer eles aqui, né, pra shine, tá galera? Vamos lá converter todos eles aqui mano, fiquei aí né, umas 8 horas mais ou menos que eu fui trabalhar galera agora, domingo Então já deixei aí, girando pra vocês né, pra gente poder pegar um timezão aí, muito brabo, tá? Então eu acho que com isso, eu acho que a gente já vai ter galera, um time né mano, feito completamente aí, a secreto shine do mundo de slime né, que é o nosso maravilhoso Rimuru mano, beleza? Então pegamos aqui, deixa eu tá conversando todos eles, com certeza já vai tá dando galera, um up aí mano, gigante pra nós tá? Então mano, vai com certeza fazer uma diferença, sabe por que galera? Porque o nosso personagem normal que tem uma atualmente, que é a Shinobu, ela já é 1.5 milhão né, 1.5 milhão aí de poder E ele galera, normal já é isso mano, e quando a gente transforma ele shine galera, ele vai mano, pra nada mais nada menos que 4 meu irmão, 4,5 E tá aí galera, ainda sobrou até um aqui, graças a Deus deu tudo certo pra montar o nosso time Deixa eu habilitar aqui galera, pra vocês só darem uma conferida aí no nosso time, beleza? Então tá aqui galera, liguei eles aqui e olha como ele tá legal, tá? E eu já tô galera, com o avatar tá? Então já liguei até aqui ó, vamos colocar ele aqui pra vocês verem ó Olha como esse personagem né mano, tá lindão meu parceiro, tá lindão demais tá? Então vamos lá galera, vamos em busca aí do nosso novo Raki né mano, Rakizão aí Tamo precisando tá melhorando esse nosso Raki, pra poder continuar a nossa aventura e ficar forte hein mano Outra coisa que eu fiz foi aura tá galera, eu comprei mais uma aurazinha aqui Com o dinheiro que eu tenho aqui, aí a gente só dá pra avançar o mundo E a gente vai fazer isso no final desse vídeo, beleza? Então vamos lá galera, vou tá colocando aqui, vou tá guardando esse meu Raki aqui né mano Até porque ele é o meu único Raki que eu tenho de energia tá galera Então vou guardar ele aqui e a gente só vai querer galera né, o Rakizão muito brabo Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver como é que tá aqui o Raki Tirei, tiramos o Raki, beleza E agora a gente vai em busca de o Raki vermelho né, que eu falei pra vocês O Raki vermelho ou esse Raki aqui, Ciano tá? Então vamos lá mano, deixa eu ligar aqui ó, esses dois aqui que eu quero né Vamos tá até fechando aqui E mano, vamos em busca aí do novo Raki A gente tem galera, nove mil giros Cara, nove mil giros Eu acho que dá pra gente conseguir alguma coisa com esses nove mil giros, beleza galera? Então vamos lá mano, vamos tá dando esse girosão aí Quando eu conseguir esses Raki, eu volto aí com vocês Porque eu quero conseguir o Raki divino neste vídeo aqui com vocês, beleza? Beleza galera, girei aí né, praticamente quase mil E pegamos o Raki vermelho Beleza galera, Raki vermelho era um dos que a gente precisava Beleza, então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai colocar em nenhum, beleza? Aqui galera, agora a gente vai girar apenas pra quê? Pra pegar o divino Mano, tem oito mil giros Galera, tem oito mil giros aí Com certeza deve vir aí um Raki divino né mano E sim, eu espero, pelo amor de Deus mano Oito mil giros e não vir um Raki divino Cara, aí tu tá de brincadeira com o tio Senna, não é mesmo? Então beleza galera, vou voltar aqui a girar Quando a gente pegar esse outro Raki, eu retorno aí com vocês, beleza? Então vamos lá mano, vamos girar aqui E beleza galera mano, depois de uma noite girando Pra falar a verdade galera, como tava tarde mano, eu deixei girando e fui dormir E acordei de madrugada, já tinha pegado aí né, a nossa passiva maravilhosa Não passiva não, a nossa Raki, já ficando doido Nosso Raki galera né mano, secreto mano Sim galera, tá aqui o Raki vermelho E eu deixei girando mano, a gente conseguiu nada mais nada menos do que também O Raki ciano mano, isso mesmo O Raki divino aí está em nossas mãos E agora galera, tá mudando o que? 16 vezes mais power Galera, mano, vocês tem noção que a gente tava 4 vezes power Agora a gente tá com 16 e deu um up muito grande Não é a toa galera que eu fiquei algumas horas ali pegando o power e tudo mais Olha isso cara, olha a quantidade de power que a gente tá Tamo ficando poderoso cara, que coisa maravilhosa mano Tô muito, muito feliz E vamos continuar aqui a nossa aventura que não acabou galera Nós precisamos o que? Vim aqui no cofre No cofre galera, a gente vai pegar nossos talentos Vamos tá deixando aqui ó Vamos tá deixando nosso talento aqui tá A gente perde muita força, meu Deus, como a gente perde força Antes da gente ir, deixa eu só ver se eu consigo pegar aqui o meu baú galera né Meu baúzinho diário aqui mano, deixa eu ver se tá disponível já Não, daqui a 2 horas, beleza Então vamos voltar e ir lá nos talentos meus manos Isso mesmo Cara, eu não sei se eu vou conseguir pegar galera um talento aí tão interessante Por quê? Porque a gente só tem 4.800 giros tá Então não é tantos giros assim que a gente tem Mas vamos lá mano, vamos lá Eu só quero o SS e o Z, beleza? Então vamos começar aqui Girar em busca do nosso talento extra Mega, maravilhoso, poderoso aí Cara, eu tô agora com tudo no power Eu não sei se vai ser fácil Eu vou girar galera, pelo menos aí umas 2.000 vezes Se não vir eu vou trocar e vou colocar a sorte também novamente no meu personagem né Pra ver aí se vem, beleza? Então vamos lá mano, vamos ver se a gente tem alguma sorte meus amigos E vir algum talento né, bom aí pra gente O que a gente quer galera é o talento Z É o que importa pra gente é o talento Z meus amigos, beleza? Por quê? Porque aí vai nos ajudar mais ainda ao pá mano Quanto mais up a gente conseguir Melhor vai ser pra gente poder tá esperando as próximas atualizações E acredito eu galera que já no próximo vídeo a gente já vai tá aí né No último mundo Na verdade esse vídeo aqui a gente já vai pro último mundo Mas no próximo a gente já vai conseguir ter né Os personagens secretos de lá Então vai tá ajudando demais a gente aí E se você ajudar o nosso canal deixando o likezão O que é que acontece? Eu posso até comprar galera Um daqueles na loja O pacote mais poderoso Vai que nós temos sorte Pegar mais sorte do jogo né Alguma coisa aí Então vamos lá galera, beleza? Vou tá girando aqui Já já eu venho aí com vocês Rapaziada Nem veio o SSS Veio logo o Z meu parceiro E a gente tem muitos pontos ainda de talentos aqui Para no futuro quando chegar outros né Pode ser que chegue outros A gente já aproveita também aí tá Então muito muito boa rapaziada O talento Z galera Dá aí mano 6x de energia 7x de dano 8x de gema E também galera né Uma durabilidade tipo poder no caso O dano de habilidade ele fica 5x mais poderoso Meus amigos do céu Que isso Eu dei uma pausa porque abriu galera o material Aí eu troquei e coloquei uns acessórios de dano aqui Mas eu nem coloquei né mano As outras coisas pra poder tá ajudando aí Mas mesmo assim cara Meu Deus mano Tá muito muito bom Rapaziada Tem muita coisa pra gente tá fazendo né mano Podemos pegar esses acessórios aqui também Tem galera a relíquia né Também lá do evento de páscoa Posso tentar pegar Porque cara é difícil ela Mas tudo bem cara Vai devagarzinho E a gente vai conseguindo aí pegar né Eu quero muito pegar Era essa arma aqui Meu Deus como eu quero pegar Mas tá galera Vamos embora Vamos continuar aqui Deixa eu só ver uma coisa galera Eu quero muito pegar esse baú Vamos tentar ainda hoje Ver como é que funciona Mas cara Olha o tanto de baú galera Que eu tenho Desse daqui ó 79 meu parceiro Meu Deus do céu É muito baú que eu tenho aqui mano Mas tá Vamos lá galera Deixa eu ir aqui no último mundo Que eu deixei o dinheiro suficiente Pra gente poder né galera Tá Indo aqui Tá Então deixa eu vir aqui rapidão mano Pra ver se a gente consegue liberar Que eu Eu tenho certeza que tava O dinheiro certo hein mano A quantidade certa Pra gente ir pro próximo mundo galera Ou tô ficando doido mano Acho que eu perdi galera Acho que eu perdi o dinheiro mano Não Tá certo galera Dá certo Beleza Então vamos comprar aqui O último mundo GG Meus amigos Chegamos aqui No último mundo Cara Depois Agora a gente vai começar A girar aqui ó Os personagens Estão muito 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 Bravo Meu parceiro E cara Mano Eu quero muito isso aqui galera Deixa Ah mano Não tem uns gemas Ah cara Que saco velho Pena galera Que eu ainda não tenho Cara Eu nem lembro Pra falar a verdade Qual é Como é Que a gente Consegue Pegar galera Pra girar aqui Mas se eu Tiver enganado Cara Por favor galera Falem aí Pra mim O que é Que a gente Precisa Pra ir No próximo vídeo Que era o nosso Objetivo mesmo De ir lá Tá Mano Que da hora Estamos aqui Né No novo mundo E cara Deixa Deixa A gente Deixa eu só girar Só pra me ver Eita mano É bastante Né galera Deixa eu ver Aqui ó Se a gente girar Quanto é que diminui Aqui mesmo Diminui rápido Mano Não diminui Ai diminui Relativamente rápido Mas se a gente pegar Um pouquinho mais galera De coisa Dá pra ficar Aí a noite toda Girando Meus parceiros Com certeza Né cara Com certeza Mano Tô felizão Galera Teve um up aí Bem interessante No nosso time Claro Que ainda tem galera Pra poder melhorar Podemos pegar As famílias Temos que pegar Também galera As classes Né mano Tá faltando ainda Muita coisa aí Pra gente tá fazendo Tá Se a gente vir aqui ó No mundo Que é o de Do Bleach É Bleach A gente tem ó O mago Beleza Eu já tenho ele aqui Né Só que a gente tem Também o mercenário Tá galera A gente pode girar E pegar o mercenário E é com essas moedinhas A gente tem bastante A gente pode até tentar Nós temos também galera Aqui ó Esse mundozão aqui Então a gente pode pegar As famílias Tá ó Nós temos 500 Eu vou começar agora A farmar Pra pegar um pouco mais Tá Então aqui ó Eu tô ainda com o meu lendário Galera Pra vocês terem ideia Né mano Então a gente precisa E eu tenho um estrangeiro Que dá dano Agora eu volto pegar Esses dois aqui Beleza Então também falta A gente pegar Galera Né Aqui no mundo De Ragnarok Que é os divinos Né A gente pode também pegar Eu só tô com Esse ainda falta Galera pegar O Odin Né E também posso pegar O Acho que é o Buda Né Buda e Ards Galera Provavelmente a gente tem que pegar Esses dois ainda E também Tá Então ainda tem muita coisa Pra fazer Então a gente vai fazer isso Devagarzinho E com certeza A gente vai ficar Cada vez Mais poderoso Aqui No nosso maravilhoso Anime Push Simulator Então se você gosta Dessa série Você meu jovem Já sabe O like São brabo Poderoso Pra sua inscrição Também tá ativada aí Pra você receber Todas as novidades Todos os itens Aí né As atualizações Tudo aí pra vocês Beleza mano Então muito obrigado Fique com Deus Beijo no coração Jovem E até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau